Mais um vídeo aqui no canal pra vocês Tô começando esse vídeo, gente Mas eu não vou gravar nada hoje Só tô começando pra eu gravar amanhã No domingo, tá bom, gente? Pra não ficar correria amanhã pra eu gravar Porque amanhã eu quero acordar cedo pra tirar Pra gravar meu pote tirando leite, né? Então daí Eu já começo a gravar já, né? Daí tipo, eu começo Esse vídeo aqui, hoje, né? Que é sábado, daí amanhã Eu gravo tudo pra vocês, poxa Só que daí já tinha Daí eu já vou tá começado o vídeo, né? Daí eu começo hoje e da manhã eu continuo, né? E é isso, gente Da manhã eu gravo tudo pra vocês Se Deus quiser, tá bom, gente? Nosso domingo Tudo pra vocês, tá bom, gente? Então deixa seu like, se inscreva no canal Compartilha esse vídeo, não se esqueça de ativar O sininho pra vocês, perínima Não se esqueça do que tá bom, gente, ó Meu cabelinho Cachado, cachado Sabe, eu gosto de fazer assim É porque ele fica bem cachadinho, sabe? Então, gente, é isso Ficou a manhota de volta aqui em vocês, tá bom? E é isso É isso Então, gente, é isso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tchau, tchau. 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 vamos lá, é lá vamos lá Fala pra quem é que manda ele pra ele, você manda pra ele pra ele, você já amei. Cerninha, ó, menor, ae, ae, ae. Cerninha, ó, menor, 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 ae. Cerninha, ó, menor. Cerninha, ó, menor, ae. 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 Cerninha, ó. Cerninha, ó, menor, ae. Cerninha, ó, menor, ae. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não botou ninguém na casa lá ainda? Não. Não botou ninguém na casa lá. 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 ruim bicho ruim daí o é o galinho eu chamo de ou também parede dela sai eu tenho medo dela é que ela é gracinha 8 ela quer vindo a gente sabe e desde pequenininha peguei ela é pra ela é gracinha eu ponho que a gente tem aqui tá vendo que ele cai aqui por causa que tem coisa do mais que limpe o que está rodeando aqui ó quer tomar banho aí ó pronto e a minha galinha chama de pé vinha né porque ele é baixadinha e pequenininha né então chama de pé vinho ela raça de galizana que a branquinha também então mas a branquinha um pouco maior plantadinha ó ele disse que ela vem você vem não graçosa deixa tamanhinha a gente se fosse uma galinhona aí pode falar né olha o tamanho mas eu não tenho medo ser eu não tenho já fazer gracinha aquela ali gente não faz nada é mansinha ó é mansinha ela é mansinha é a galinha é mansinha não faz nada é assim todo somando na verdade né esse daqui o esse daqui são igualzinho não ele também não é de vim correr atrás da gente mas ele é difícil de pegar só fica andando com ela também né vai andar com ninguém porque os pelados nem falam porque os pelados são mansinha a gente pega e aí estão tratado agora vou falar agora né só o galinho tchau e aí tá aí aqui puxar né eu põe esse vidro aqui que eu acho que só quando eu abrir um eles não vim tudo assim na porta sabe para ficar e daí eu ponho água para eles eu ponho nesse daqui ó tipo o tamanho tem aí depois eu ponho essa tábua aqui ó gente quem tá berrando ali os ganchos da minha tia sabe aí quem sabe que o gancho berra demais né eu acho que é muito o primeiro que tem ele né daí são acostumado com ele mas que quando ele levanta ele vai tudo correndo a gente aqui ó uma reunião aqui né e fica fechadinho não tem perigo deles saindo um sol também tirou leite é assim tudo tratado a colocar só o max água dele já tem também a gente mostra também para vocês aqui nesse vídeo também o pai terminou que ele de abrir o buraco agora ficou no buraco certo gente agora tá certinho aqui na piscininha pequena né ficou buraco certinho agora agora por falta da gravando né ele tá querendo também ela lavar lavar agrandou não sei se você vai lavar mesmo ele falou vamos ver se for lavado é o filme para vocês ele vai passar veneno nos gatos também mais tarde agora tudo por vocês tá bom gente que nesse vídeo fica grande mas tá bom né gente aí é esse daqui gente ó é meio sabe mil seco seco para debulhar para fazer quireira para as galinhas vai ficar bom o fogo tá ali ó essa banalinha aqui ficou vai ter mais banana lá onde que as galinhas tá vocês sabem lá vai tá verdida mas depois quando tiver é no ponto de tirar né não ela não vai madurecer não tipo se deixar madurece no pé daí eu partilho um pouco mais verde vai deixar pendurado não sabe e o max também né onde eu vou vai atrás o que é isso é urbano a gente olha lá o sol tá com saudade você nunca vê você nos vídeos nunca nunca é o principal peça a gente tem que ver o quanto eu vou ver se eu acho que tanto de limão que dá a gente nesse pé olha o tamanho do boteiro e olha que isso aqui é menos um tem um baitão que uns baita sabe o que é grandão mesmo sabe que é bonito de ver só que os grandão tempo pra cá sabe vai pra cima e monta aí tem né max né 15 é isso gente depois eu volto mais aqui com vocês tá bom deixa eu te com vocês aqui vai virar a cola vai virar a cola vai virar essa cola aqui vai virar o tempero E é maquinhos, é uma vaca maquinha. Esse aqui é o Dinomoto, esse aqui é o Eidago, sabe? E dá gosto na carne, eu gosto de colocar esse aqui em tudo, sabe? Na carne, no arroz, feijão. E ele tipo, não é um negócio salgado, você pode tacar bastante, tem o que você quiser. Ele dá o sabor, sabe? A preta já caga com tudo, já. E para ali, né? Aquele aqui que joga ali, tá? É. Só os bons, gente. Esse daqui também vai dar o sabor também. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Pronto Tá virado Ó, pode até põe aqui o mijo, hein? Daqui Feijão Também tá Aqui tá Põe aqui, guarda o rosto Maquinhos daqui, né? Maquinhos La vaca Maquinhos La vaca Bedei, hein? Maquinhos 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 Não tem nada Maquinhos Maquinhos Ah, maquinhos Ah, tá louco Deixa eu pisar quieto Aí Ah, gente Não, mãe Fica louco Maquinhos Não, mãe Passar também Pô, eles Às vezes veem que tem Meca Casca Que ali é o saco, né? De mico Pai Trouxe Pra secar, né? É... Pai É, pai O boi O boi já tá Já ficou lá embaixo Por causa das vagas De velho Já Tá apavorado Já Tá, tem Já tem lá Eu nunca Tenho lá Ei 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 Esse boi Também fica Cabeçando Ele derruba A gente Ah, vou Ah, vou Olha lá Tem Um, dois, três Quatro Quanto? Quatro Elas botam lá Não sei aonde Ficou Dorninha pra botar Não sei aonde Tem uma manzinha Ai Quebrou Difícil Quer ver? Ela vai lá no ninho Ela pisa Quer ver? Ela não deixa Ela não desce Olha Ela fica Acabou Ela passa Pro meio Pro Ai 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 Não Olha a florzinha A vaca lá A vaca lá Olha o bezerrinho O bezerrinho Tá lá embaixo Vem Um bezerrinho Mais um Que eu acho que tá por aqui Quanto você pegou aí? Ah, não tá certo Tem três Três Quanto aqui vai Quatro Quatro só Vê se não tem condor Não tem preso ainda Fica preso É quatro É quatro só Nós vamos botar mais Mais tarde Já cheguei Aquele de quase Saiu Mas vem aqui Eu coloquei assim É azul Eu consigo Eu consigo Não Não Eu não posso Estirar aqui Olha 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 lá O bezerrinho Fora Quer Beijar o boi Olha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O cabeçudo Ele vai devagarinho Pra assustar o bezerro Não é Consegui Abre Onde Não dá Não dá Não dá Não é esperto Tontão É Comida Você sabe não O cabeçudo Não dá O doce É Olha Parece que é bom Porque ele vai Cada vó acendeu o fogão dele não Vai no saco, rapaz Ah, o saco Olha, rapaz, é que vocês não comem Olha os ninho, tá bem? Tá, tá bem da volta o resto que tem Olha, o bicho tá comendo, né? Vai Começa a comer também Tá, vou já Vou gravar vídeo no canal dela também Pra quem não sabe, vou deixar o lindo do celular Temperar o feijão assim mesmo, pra não ficar muito molão Temperar já? Não Temperar lá depois pra mim Vou temperar Se não ele tempera, ferver ou tirou Aí, pega uma coisa de pau, mãe Aí, vai até pauta ali Vou mexer essa carne também Põe a flecha também Põe a flecha também Fica muito bom Ó, a gente saca a carne pisante na janta Daí aqui tem... Fazer virada também E a gente tá gravando pela dela também Certo Onde tá coelha de pau, não achei Aqui Peraí a gente tá com um pouquinho Carne Carne Nossa, pôr um pão depois Ele quer que desculpa na elaga Ah, ele quer ver o zigue, né? Ele quer que mandar As galinhas já O macaco já tá na casa E aí Ele tá quente bem aqui Tchau, páss Gente, esse daqui fiz um sorvete Fiz um sorvete Fiz um sorvete De... Sabe sorvete, né? Daqui tem... Pides também Tá vendo? Esse daí Ó, o feijão Até com casquinha Não tá aqui De lado Caiu até o pão Caiu até o pão Caiu até o pão Aqui tá as coisas, minha gente Ó Costela, linguiça caseira E o peito franco E o coraçãozinho Hoje nem coraçãozinho, gente Ó Bio Daqui as coisas A vó tá vindo ali também Voltiu E aí Chegou a Maia 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 chegou Maia chegou Maia chegou Ah, vó Matando os outros É É Mas tá tendo tudo ao lado Só do mesmo forma Vai pegar Do lado da... Ui Vida aqui Gente Eu saí na tampa do meal É Me quida, mas Do lado do que Do lado da russa O lado da russa Do lado da russa fora da russa De trocar então Do lado da russa E aqui tá costela Meu peito de frango, né? Costela Meu peito de frango tá... Onde? Sei lá onde que tá O peito de frango tá... Demora um pouquinho Não, tá onde? Tá bem no fundo E agora eu vi O peito de frango tá... Cerola Ó Acho que eu vou pegar aqui, ó Caga Olha, eu vou mostrar pra vocês a serra lá, ó A serra lá é serra, sabe? É difícil chegar bem perto Tudo a serra? Tudo a serra Tentando treme muito por vocês, sabe? Oi Oi Ai, ai Ai, ai Ai, ai Tô... Tô... Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Tô... E fica a segunda, com o outro. A espada tem ainda, é? É. É muito forte É muito forte É muito forte Qual? Bufa Ah Tudo Isso é forte Imagina É forte Isso é muito importante Isso é muito importante Tá Fala 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 Vamos lá. 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 Um abraço. Vamos lá.